e aí ele bom dia tudo bem aí coisa linda bichinha filhotinho do meu coleira com aquela fêmea que tu me deu passarinho de fevereiro desse ano hein fez a mudinha agora tá saindo da muda lindo 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 bichinho isso aí é neto de explosão é filho do explosivo tá dando pau em todo mundo aí dentro é filho do explosivo com a fêmea do hélio da penha fazendo um ano esse passarinho vai atrás dos outros tudo vai lá